Hoje a visita é aqui no Dente Spa para bater um papo com a doutora Alexandra Angeloni e falar de toxina botulínica, mas não daquele jeito que a gente conhece, falando de beleza, mas falar das coisas que fazem bem para a saúde, né doutora? Como aplicar a toxina botulínica para melhorar o sorriso, para a dor de cabeça, ela tem tantos usos que a gente nem sabe, né? É isso mesmo, e eu vim trazer um caso para vocês poderem visualizar o tanto que é indicado na área odontológica para dor de cabeça. E aqui no caso da Silmara, ela tem muito apertamento, então a gente associa tanto a técnica de usar placa, quanto com a técnica de estar colocando o botox, ou que as pessoas conhecem mais, mas na verdade o nome é a toxina. E ele é bom salientar que também é usado até para incontinência urinária, em paciente que tem problema de paralisia e aí com espasmos musculares. Então assim, o botox para a odontologia ele é perfeito, para a área médica mais ainda e também para a área estética, né? Mas nós estamos hoje trazendo um caso para a dor de cabeça. Ela tem dor de cabeça porque ela morde, é isso? Ela tem apertamento, é uma pessoa tensa, ela tá dando risco. Vamos relaxar, né? Vamos relaxar. Vamos relaxar hoje aqui. E eu vou mostrar os pontos que nós vamos mostrar. Os três pontos aqui tá numa seta. Aqui nós temos um outro músculo que segura, ele é como se fosse um leque. Então é esse músculo se prende aqui e que acaba esse músculo. Quando ele se contrai, ele eleva, ele puxa o músculo para cima. Então nós vamos passar dois pontinhos aqui, ó. Nessa região aqui. Então vamos lá, vamos ver como é que é? Dói? Não, não dói. É uma dorzinha do bem. Bom, doutora, agora ela demora quantos dias para sentir o efeito? O efeito é de cinco a sete dias. Esse efeito, todo dia ela vai ter uma curiosidade, ela vai acordar, vai se olhar no espelho e aí às vezes o paciente se pergunta, nossa, será que fez efeito? Será que vai? Mas de repente um dia acorda e aí já a musculatura já está relaxada. Eu até gostaria de falar para vocês que eu uso um vibradorzinho, que na verdade ele é, ele coloca aqui no paciente, ele vai, a gente liga e vai vibrando. Qual é a função disso? A função é para que o paciente não fique pensando na picada. Então isso é muito legal para um paciente que tem medo de agulha e ele precisa. Então ele, você, você, o estímulo vai para o cérebro, o paciente não fica tão ligado na picada da agulha, que não dói, que é uma agulha extremamente fina, é uma agulha que a gente aplica, é a mesma agulha de insulina. Então é uma agulha extremamente fina. O líquido do Botox, ele também não é da toxina, ele também não é um líquido assim denso, então não dói. Então é muito legal. A experiência, né Silmar, é muito boa, não tem bem tranquilo. E a gente pede para que o paciente, ele não deite por quatro horas, ele não chega em casa, às vezes quer deitar no sofá, quer dar uma cochilada, para que esses pontos que nós colocamos, os pontos de Botox, as unidades, não modifique, não mude de lugar. Outra coisa também, o paciente não fique passando, não lave o rosto, não mude mesmo. Então, pela primeira vez, às vezes, um paciente, a Silmara já é a terceira vez que ela aplica, então ela já é uma paciente bem condicionada, mas a primeira vez pode acontecer do paciente sentir dor de cabeça. O porquê? Porque ele fica tenso, ele fica esperando aquela dor, então a gente até brinca, de graça tem injeção na testa, mas fica com aquela tensão de sentir aquela dor, né, de picada, mesma coisa quando vai ser anestesiado com o dentista. Então, não é uma experiência que a pessoa vem esperando, assim, uma coisa, mas depois ela sai daqui e ela sai com uma experiência bem positiva. Toda aquela parte negativa vai embora, porque o dentista, ele tem a mão muito leve, porque a gente anestesia muito. E a mão do Alexandre é levíssima, e olha, eu já fiz esse aqui com ela, não dói mesmo. Então, a gente capricha, porque a intenção é mesmo evitar dor, é trazer bem-estar e fazer o nosso trabalho da melhor forma, superando as expectativas do paciente. E, doutora, nós tivemos outro caso aqui hoje, que foi um gengival, né, que é um negócio muito bacana também, que a gengiva está para fora, o sorriso está muito aberto, e ela fez para melhorar o sorriso. Vamos falar desse caso? Vamos falar desse caso. Então, a grande queixa é que o paciente fala, olha, eu quero sorrir, ela é uma paciente espontânea, e às vezes ela se trava no meio do sorriso, porque expõe muito gengiva, expõe a parte rosa. Então, eu tinha muita exposição. Eu fiz umas aplicações cada quatro meses, agora as minhas aplicações já são espaçadas para oito, e o meu sorriso, que era um sorriso muito mais aberto, quem me conhece sabe que eu estou com um sorriso grande, todo mundo sabe, mas é um sorriso que está um pouquinho mais moderado. Vou sorrir para vocês, para quem me conhece, que não mostra tanta gengiva. E isso também me incomodava. E essa paciente veio com essa reclamação, é uma paciente de ortodontia, e que estava falando, eu falei, não, nós temos um mecanismo que pode estar te ajudando, mesmo que seja uma durabilidade menor, mas que vai enfraquecendo esse músculo, esse músculo vai ficando, e as aplicações vão se distanciando. É, valendo lembrar, então, que ele tem ação preventiva sempre, né? Quanto mais você usa, menos você usa, né? É, fora que há um relato que dá um vício na pele, dá um brilho, porque acaba estimulando colágeno. Então, entra por toda essa parte, tanto na saúde, de dar qualidade de vida, também quanto a estética, né? Então, eu adorei. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto